Voltamos com o Balanço Geral, 1h10 da tarde, comecei a estar trabalhando nesse fim de semana lá na cidade de Sorocaba, entrou quem? Na loja dele, bandido. E entrou como? Armador. Parece que houve uma reaçãozinha ali dentro da loja. O bandido puxou o gatilho uma vez, não saiu bala. Puxou a segunda vez, não saiu bala. Aí o bandido se retirou da loja e foi lá fora, que aconteceu a terceira puxada de gatilho. E nessa terceira, vamos ver o que a Jaqueline França traz de informação sobre essa terceira puxada de gatilho. Vamos ver essa história. Foi bem aqui no Parque Vitória Regia, na zona norte de Sorocaba, que aconteceu esse assalto, que acabou com o comerciante, o Enéas Aponi, de 37 anos, levando um tiro. De acordo com o boletim de ocorrência da polícia, o Enéas estava trabalhando aqui, nessa loja, mais ou menos por volta de meio dia, no domingo, quando entrou um homem encapuzado e anunciou o assalto. Ele disse que queria o dinheiro e acabou efetuando dois disparos contra o Enéas, mas esses disparos não saíram. Eu vou conversar aqui com o capitão Van Klee, que tem mais informações. Capitão, esses disparos não foram efetuados, a arma não funcionou bem. Exatamente. Segundo o relato que nós temos, esse autor desse delito efetuou três disparos, sendo que dois deles falharam e um deles acabou por atingir a vítima. Na verdade, de acordo com o boletim de ocorrência, o que aconteceu nesse terceiro disparo é que depois de efetuar o assalto, o homem fugiu. Ele estava subindo numa moto, quando o dono do comércio, o Enéas, veio para a porta e esse homem acabou atingindo o tórax dele. Ele não foi uma lesão grave, né, capitão? Exato. Por enquanto, pelas informações que nós temos, não corre risco de vida, porém a ação da vítima, a gente orienta para que não faça dessa forma. Ou seja, a partir do momento que ele efetuou dois disparos e esses disparos falharam, seria mais conveniente que essa vítima permanecesse escondida para depois ligar o 9-0. A orientação nossa é essa, a de sempre, não reagir a esse tipo de delito. Então tá aí a orientação da polícia militar e a gente vai conversar agora com alguns comerciantes aqui da região e saber como que é, porque eles disseram que sofrem com os assaltos constantes aqui nessa área. Fomos várias vezes, já duas vezes fomos assaltados, tem os outros comerciantes aqui que várias vezes também já foram, então a gente se impede policiamento, mais policiamento, porque assim, a gente está sofrendo com isso, né? E como que foi, das vezes que você foi assaltada, como que foi a história? Foi, o cara chegou, comprou, na hora que abriu a gaveta ele anunciou o assalto, né, estava armado e tudo mais, as duas vezes. Alguns índices que nós temos aqui, principalmente de roubos, tem tido uma queda, sim, até pela presença maior da polícia militar, até no patrulhamento. É lógico que nós não temos condições de efetivar um patrulhamento 24 horas que dê total atenção a toda a área do Vitória Regia. Então está aí a reclamação dos moradores comerciantes aqui da região e a tentativa da polícia em coibir esse tipo de crime. De Sorocaba, Jaqueline França, para o Balanço Geral. É, a gente está vendo o local onde aconteceu, então, essa tentativa de assassinato, né, um latrocínio. Enéas Zapone foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorocaba, o comerciante vítima, né, desse vagabundo. De acordo com as informações do próprio hospital, ele está lá na enfermaria, não corre risco de morte, o atendimento continua sendo feito, né. Gente, o bandido puxou o gatilho duas vezes contra esse comerciante. Aí, ao certo, as pessoas pensam, ah, não funcionou nenhuma das vezes, não vai funcionar de novo, Zé. Vai reagir para quê? O bandido está disposto a tirar a sua vida, sim. Ele não está para brincadeira, não. E você vai querer fazer teste de revólver, de bandido, de vagabundo agora? Você vai querer colocar a tua cara na frente da arma de criminoso? Toma cuidado, gente. O bandido entrou, independentemente da criminalidade, como ela esteja aí no teu bairro, no Vitória Reggio, o povo diz que coisa está feia por lá. Mas entrou, deixa ele levar os trocados lá e não deixar ele levar a tua vida, né.